Bom dia gente, vou estar ensinando a vocês aqui a como plantar a cebolinha mais rápido, mais fácil, você vai ter cebolinha o ano todo. Você sempre compra a cebolinha assim, né? Sempre compre com essa parte aqui, entendeu? Muitas vezes as pessoas vêm de ser isso, mas procure sempre comprar na feira com essa parte aqui. Aqui você vai separar, entendeu? Separar os galhos e vai cortar mais ou menos assim, entendeu? Vai cortar mais ou menos assim, vai aproveitar a parte que você vai comer, né? Fazer o rango, né? Comida e o resto você vai estar plantando. Vou ensinar mais ou menos como é. Esse é o tamanho ideal para vocês cortarem, né? E tá plantando aqui, replantando na sua vasilha. Pode ser garrafa pet, garrafa pet também dá muito bem, agora diminuiu a quantidade. Vou dar uma pausa aqui para plantar, porque eu tô gravando o celular na mão. Pronto, já plantei, molhei, agora eu coloco no sol e aí vocês vão ver o resultado em breve. Vou mostrar para vocês aí algumas que eu já tenho aqui. Só guarda um momento. Essas são minhas cebolinhas, tão bonitas. Não tão 100% que eu sou aqui nessa laje. Tá cartigando bastante. E eu não tô vendo aqui direto, pra ajudar a covid, entendeu? Mas tão bonitas assim mesmo, tá vendo? Bastante cebolinha. Aqui tem mais cebolinhas, tá vendo? Aqui tem mais. Aqui eu plantei junto com hortelã. Aí no meu hortelã tá, são de água. Tô molhando. Um dia sim, um dia não. Tem muitas cebolinhas. Ó. Plantado da forma mais rápido. Como eu mostrei. Essa é a forma mais rápida de uma cebolinha estar dando. Dar semente é muito difícil. Demora muito de crescer. Eu já plantei e consegui, mas demora bastante. Aqui é bem mais rápido. E você vai ter cebolinha o ano inteiro. Galera, e se você gostou do vídeo aí, deixe seu joinha. Se inscreva no canal aí. Dê essa força aí. Faça seus comentários. Valeu.